Atleta Taekwondo, Ana da Costa, recebe a medalha com a meta da Ida e a ASEA University Games. Atleta Taekwondo, Ana da Costa Silva Pinto, recebe a atleta Tailândia e a meia final, e a ASEAN University Games, e a ASEAN University Games, e a Tailândia. Ana se sente contente, mas que oferece a medalha com a meta da Ida para o Timor-Leste. Ana promete, se esforço de a clitão não é melhor a toda a prestação de a clio e o futuro. E a SORENCELUG Atleta Teresa Semuei Hateten a ASEAN University Games, é a primeira vez na experiência de Ida Baniang. a SORENCELUG foi competente em eventos internacionais. Agora, a SORENCELUG consegue a medalha. A SORENCELUG é a primeira vez na SORENCELUG e a SORENCELUG a SORENCELUG NU NU NE MÓS TUR TREINADOR MATEUS FULGEIRAS O SAMETA NÉBÉ TIMOR-LESTE retang né? Tampa Regulamento NÉBÉ UZA e evento né? Laha NÉSAN O Regulamento NÉBÉ UZA IHASI GEMS. O que é o que é o que é o que é? Então os jogadores são confirmados. Ação de regulamentos que você tem nessaце, Mas, a gente vai ter o gol de 1 e 2, E durante o gol tia, E durante o gol de 2 e 2, A gente vai ter o gol da semana, Novamente, a gente vai ter o gol no final. Tem que ter o gol de gol. Nasceu em 0,5. Encontrar a sida da Copa e da Copa. Eu vou alegrar para o campeonato para o campeonato de Paris. Eu soube que eu soube de batimor Leste, mas na escola do campeonato. O campeonato. E aí eu soube que eu soube a sida da Copa. Eu soube que eu soube a sida da Copa. Então, vamos lá, vamos lá. em Tailandia, não lhe conheço o atleta em Malaysia, onde está em terceiro lugar. Clementino Maya, Jemen.